Presidente, eu gostaria de chamar a atenção, aproveitar que o deputado Edmilson Rodrigues se encontra aqui ainda, realmente o PSOL está fazendo um processo de obstrução, mas nós todos da oposição vamos ajudar na obstrução com relação à Previdência e não acho que o PSOL obstrua, como disse o deputado Covate, obstruir todo o andamento da Casa. Gostaria de chamar a atenção que hoje mesmo deixamos de votar a urgência no Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito, que é de minha autoria do ex-deputado Beto Albuquerque. Importante, porque na década do trânsito, na década mundial do trânsito, nenhum projeto sobre trânsito foi votado nessa Casa, a não ser o projeto da deputada Keiko Ota na última sessão. Nós gostaríamos de chamar a atenção da importância desse projeto, porque ele não cria nenhuma despesa, mas ele traz uma programação de, através da colaboração entre estados e municípios, nós realmente contribuímos para a diminuição das mortes no trânsito desse país, que é um drama que nós vivemos. Mas eu gostaria de chamar a atenção mesmo, é de um artigo que saiu no sábado da coluna da economista Miriam Leiton, respeitada por esse país inteiro. Inclusive, chamar a atenção, deputado Edmilson Rodrigues, que nós nos juntaremos ao pessoal na obstrução da matéria da Previdência, que eu acho que não vai passar nesse plenário, porque a maioria desse plenário não quer se enterrar votando uma matéria que esse artigo traz a clarividência. Ganhos com aprovação, vou abrir aspas, ganhos com aprovação da reforma da Previdência podem ser anulados por gastos em outras áreas, fora da hora e de lugar. Então, ela chama atenção que o governo está dizendo que a Previdência vai salvar a nação, as reformas da Previdência vão salvar a nação. Mas se esquece que o governo conseguiu aprovar o refis para que a segunda denúncia do Temer não fosse aprovada nessa casa. E uma denúncia claramente que havia normalidade administrativa. Eu não vou falar roubo, porque eu não vou querer fazer essa troca de acusação que tem entre PSDB, PT, PMDB, P não sei o quê, que fica um chamando o outro de ladrão aqui. Não é isso que o povo brasileiro quer. O que o povo brasileiro não quer é que a gente vote a anistia aos empresários rurais do Fundo Rural, que dá mais de um bilhão, um bilhão e meio, para depois vir economizar um sacrifício do trabalhador brasileiro na Previdência Social. O que o povo brasileiro não quer é que a gente venha aqui e aprove projetos como estão para entrar na pauta, deputado Edmilson, como da Rota 2030, que é o programa para substituir o Inovar Alto, da Dilma, da Dilma, que já foi condenado pela Organização Mundial do Comércio, que traz favores à produção de carros brasileiros, impedindo até a importação de outros automóveis, que dá mais 1,5 bi, esticando até 2030, já que ele ia acabar em 2019, ia acabar daqui a um ano e meio, 2 anos. E o argumento é que essa isenção é para aplicar em pesquisas. A última pesquisa em carro no Brasil foi feita do carro flex, isso já faz muito tempo. E a chamada MP do bem que nós votamos aqui já dá estímulo, já dá isenção para quem aplica em pesquisa e desenvolvimento. Mais uma do governo Temer. Vamos lá, tem mais. O desconto de impostos para que as empresas investam em pesquisa pode terminar com um contribuinte ludibriado e em mais uma anistia governamental, como está acontecendo agora para o setor de eletroeletrônicos. E pior, a indústria recebe muita dedução lá na Zona Franca de Manaus. Mais uma. Mais uma. Sacanagem mesmo com o povo brasileiro é a 795. A 795 que veio para essa casa, que dá isenção na produção e importação de máquinas e equipamentos para exploração de petróleo nos campos do pré-sal até 2040. O chamado repetro, feito no governo Dilma, mas que também ia acabar em 2019. E agora está esticando por mais 20 anos. Aqui mesmo já foi apresentada uma conta que pode chegar a um trilhão a isenção. Eu não acredito que chegue nisso. Nenhum governo seria tão doido de dar uma isenção de um trilhão, já que passa por aperto para organizar a saúde. Não consegue mudar o planejamento da educação, uma educação arcaica, que não traz mais benefício nenhum para o desenvolvimento da ciência nacional. Se a gente não mudar o modelo de educação nesse país, nós não vamos para frente. Não consegue botar um centavo em infraestrutura e não daria um trilhão de isenção. Mas não vai ser um trilhão, mas vai ser um bocado de bilhão. E querer sacrificar o pobre e coitado do trabalhador brasileiro, senhoras e senhores deputados e a nossa população que está em casa nos vendo. Por isso, o PSB continua firme na oposição à matéria da Previdência Social. Novamente, me refiro ao PSOL e gostaria que eles fizessem uma boa reflexão. Estamos terminando o ano. Temos boas matérias para votar nessa Casa, como hoje iremos votar algumas urgências para bons projetos para serem votados. na educação, na saúde, no desenvolvimento da ciência e tecnologia. E a gente não merece essa obstrução. Nós, todos da oposição, vamos ajudar a obstrução da matéria da Previdência. Mas nós também precisamos de andar com algumas matérias importantes e não podemos parar esse parlamento só por causa da obstrução do PSOL. Muito obrigado, presidente.